Música Ótima notícia para os aposentados e pensionistas. Duas surpresas na conta nesse mês de maio já estão confirmadas. Eu vou trazer aqui no vídeo de hoje quais são essas duas surpresas, quais são as pessoas que vão poder receber, pois com certeza uma dessas surpresas já está liberada inclusive na sua conta, mas muitas pessoas não sabem encontrar onde receber ou não sabem aonde esse dinheiro foi depositado. Então eu vou explicar aqui o passo a passo para você receber esses valores, quais são as pessoas que terão direito, além de claro trazer essa ótima notícia a respeito do 14º salário. Isso mesmo, o 14º salário tem relatório já aprovado, confirmado pelo deputado Ricardo Silva e eu quero trazer aqui essa ótima notícia e explicar agora quais serão os próximos passos envolvendo a liberação desse projeto tão sonhado que é o 14º salário. Então a live de hoje vai ser bem rápida, objetiva e sempre trazendo informações que vão deixar você e a sua família muito contentes. Como eu disse, duas surpresas chegando na sua conta, dinheiro liberado e confirmado e eu vou explicar aqui quem vai ter direito e como você vai fazer para sacar. Então presta muita atenção nesse vídeo, pois você precisa ficar ligado. Um desses pagamentos já foi liberado pelo INSS, já está em muitas contas, porém as pessoas não acham, elas não sabem aonde foi depositado, não sabem como sacar e eu vou explicar aqui o calendário de pagamentos e como você vai fazer para receber esses valores. Por isso se você gosta de ganhar dinheiro e gosta de ficar bem informado, já chega nesse vídeo deixando o seu like, pois com certeza com o seu joinha você vai estar fazendo com que essa informação chegue cada vez mais longe, pois assim esse vídeo vai alcançar mais pessoas e você vai estar ajudando novas famílias a ficarem contentes com o dinheiro no bolso. Vamos então agora ao que interessa, vamos a essas novidades, pois esse vídeo da João Financeira começa... Isso mesmo, aqui no canal da João Financeira você sempre vai ter informações como essa. Duas surpresas liberadas na sua conta nesse mês, onde aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio do INSS, dentre inúmeros outros benefícios, terão direito a receber e além de claro, você vai ficar sabendo sobre tudo que envolve a liberação do 14º salário extra, que teve agora uma aprovação muito importante e que eu vou contar para vocês. Se você sempre quer estar bem informado e quer ganhar mais dinheiro com as informações, não perca mais seu tempo e já se inscreve agora aqui no canal da João Financeira TV, um dos canais que mais cresce no Brasil, alcançando já a marca de 1 milhão de inscritos e que a cada dia alcança novas pessoas, gerando um impacto positivo, que é deixar você bem informado, atento às informações e também com dinheiro no bolso. Vamos agora então ao que interessa, eu já vou começar falando aqui sobre uma dessas surpresas, que são duas, então a primeira surpresa eu vou contar para vocês agora e a segunda surpresa eu vou contar depois para vocês. Então, fique atento, pois essa segunda surpresa já foi paga, porém, apenas 20% dessas pessoas sacaram esses valores e receberam essa grana e eu vou explicar agora como vai funcionar e como você vai fazer para receber. Vamos lá então? E na sequência também eu já falo sobre esse 14º salário, essa grande notícia e eu trago aqui um vídeo especial para você, que eu tenho certeza que vai deixar você muito contente. Mas então se você está gostando das notícias, vai deixando o like e vamos às informações de uma forma rápida, objetiva e direta, porque aqui você sempre fica bem informado e sem enrolação. A primeira surpresa que eu trago para vocês é uma surpresa que muitas pessoas já estavam cientes, porém tinha muitas pessoas que não sabiam nem o dia que iam receber. Por isso eu trouxe essa matéria completa aqui do blog da Joao Financeira, um blog oficial que todos os dias direciona notícias importantes para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Essa primeira surpresa que eu trago para vocês é a respeito do pagamento do 13º salário, que agora já está sendo processado às folhas de pagamento, a respeito da segunda parcela do pagamento do 13º salário. As pessoas que recebem apenas um salário mínimo, R$ 1.212, já podem comemorar que esse pagamento está sendo processado de R$ 606, correspondente ao 13º salário. Tem algumas pessoas que recebem mais que um salário mínimo e que às vezes tem que declarar imposto de renda, então esse desconto será feito automaticamente do seu pagamento e do seu 13º salário nessa segunda parcela. As datas de pagamento estão todas lá no blog da Joao Financeira, Por isso, se você quer saber o dia exato que vai receber, pesquise depois no Google, blog da Joao Financeira, onde uma equipe de redatores trabalha incansavelmente para trazer as melhores informações para você que é aposentado e pensionista do INSS. Esse pagamento do 13º salário, a segunda parcela, já vai se iniciar no dia 25 de maio e vai ter pagamentos até o dia 7 de junho. Para você que recebe um salário mínimo e tem final de número benefício de 1 a 5, você vai ter os pagamentos do dia 25 de maio até o dia 31. Para você que tem final número benefício de 6 a 0 ou recebe mais que um salário mínimo, os seus pagamentos vão ocorrer do dia 1º de junho até o dia 7 de junho. Então, essa é a primeira surpresa, o INSS já confirmou e vai liberar esse abono extra antecipado nesse mês de maio. Com certeza já é uma boa notícia, não é mesmo, pessoal? Deixe seu like se você está gostando e vamos agora para a segunda surpresa e para essa notícia maravilhosa do 14º salário. Mas antes eu quero mandar um abraço super especial a todo mundo que está aqui comentando e participando de mais uma live do canal. Um abraço para a nossa amiga Rosalina do Carmo, a Rana, a Cacilda, a Irenilda, nossa amiga Francisca Dalvanete sempre participando aqui, nosso amigo Igão, a Leila, a Silvia, enfim, milhares de pessoas de todo o Brasil recebendo boas informações em mais uma live da Jô Financeira. Mas agora então, muitas pessoas estão perguntando sobre o 14º salário. Vou entrar agora nesse assunto do 14º salário, essa ótima notícia que foi realmente divulgada em muitos lugares e muitas pessoas ainda não estão sabendo, que é a respeito da aprovação do 14º salário envolvendo relatório. Vou trazer essa novidade para vocês e na sequência eu vou trazer essa surpresa que já está liberada na conta de milhares de pessoas por todo o Brasil e as pessoas ainda não sacaram ou então não sabem como receber esses valores. Então acompanha essa explicação que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e vai entender como isso vai funcionar. Agora a respeito do 14º, quais são as últimas notícias e o que é esse 14º salário? Pois bem, o 14º salário é o pagamento de um abono extra direcionado para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Essa ideia de pagar um salário extra para esse público surgiu lá no ano de 2020, quando o governo federal fez pela primeira vez a antecipação do 13º salário. Após ele fazer essa antecipação lá em 2020, ele resolveu repetir essa medida tanto em 2021 quanto em 2022, ou seja, nos próximos dois anos, depois de 2020, o governo novamente antecipou o pagamento do 13º salário. O problema que isso causa é que lá no final de ano, quando as contas ficam ainda mais caras e quando o aposentado e pensionista precisa de dinheiro para ter uma ceia de Natal digna, para ter um fim de ano melhor, ele acaba ficando sem nada, porque o 13º já foi antecipado e lá ele enfrenta dificuldades. Por isso que esse 14º salário é um projeto de lei muito justo que foi criado pelo deputado Pompeu de Matos e que está sendo fomentado aqui pelo nosso canal há muito tempo para que então ele seja aprovado. Esse projeto já teve aprovação em duas comissões da Câmara dos Deputados, que agora falta então a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Se ele for aprovado nessa comissão, que é chamada de CCJ, ele é encaminhado ao Senado Federal e caso lá também seja aprovado, ele é enviado ao presidente Bolsonaro. Estamos muito otimistas, pois os deputados estão envolvidos nesse projeto, o Senado Federal também. Já sinalizou que é favorável a esse tema e agora nós podemos sim ter essa aprovação no ano de 2022, ainda mais que é um ano eleitoral, onde um benefício dessa proporção, como é o 14º salário, pode muito bem reeleger o presidente Bolsonaro caso ele faça a liberação dessa medida. A notícia que nós temos então é que agora, quando foi definido na CCJ o relator deputado Ricardo Silva, ele fez uma manifestação nas suas redes sociais e que vai trazer uma novidade muito boa para você e é agora que eu vou trazer esse vídeo. Acompanhe o que disse o deputado Ricardo Silva e na sequência eu continuo com a explicação para vocês. Eu sou o juiz relator agora, veio essa bola para as nossas mãos, eu vou dar o voto. Claro que será o voto favorável ao 14º salário. Isso é muito importante, porque a partir daí a gente já vai pedir a pauta na CCJ. Como você viu aí, o deputado Ricardo Silva é mais do que favorável a esse pagamento do 14º salário, então o voto no relatório dele já vai estar confirmado e já vai estar aprovado para que esse 14º salário possa sair então. O próximo passo é assim que ele enviar esse relatório para a CCJ para que ele seja então votado quanto antes para que os aposentados e pensionistas tenham essa vitória e garantam esse benefício. Com certeza essa notícia é maravilhosa e vai deixar milhares de famílias por todo o Brasil muito contentes, não é mesmo? Deixe seu like se você gostou de saber disso e agora vamos para a última surpresa já liberada na sua conta pelo INSS. Essa surpresa foi liberada já agora no início desse mês de maio, mas muitas pessoas não estão sabendo e ela diz respeito ao pagamento da chamada revisão do artigo 29. Essa revisão do artigo 29 foi uma revisão liberada pelo próprio INSS, pois ele cometeu um erro de cálculo nos benefícios concedidos dentro do dia 17 de abril de 2002 e 29 do 10 de 2009. Os benefícios concedidos nesse período que possuam os seguintes benefícios auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte podem vir a ter direito a receber valores de mais de R$ 6 mil através dessa chamada revisão do artigo 29. O que muitas pessoas não sabem é que o último lote dessa revisão já foi pago nesse mês, isso mesmo, nesse mês de maio foi pago o último lote dessa revisão do artigo 29 onde está aqui na tela o calendário completo, com o final do número benefício e as datas em que esse pagamento foi processado. Para você que não sabe como consultar e ver se você tem direito a esses valores, eu vou deixar aqui um link na descrição onde você pode acessar esse site do Dataprev, digitar ali o seu CPF ou as suas informações, marcar que você não é um robô e realizar essa consulta. Após você realizar essa consulta, você pode ter duas mensagens, uma dizendo que o seu benefício foi revisto e não tem direito a essa revisão e a outra é que o benefício foi revisto e os créditos foram encaminhados à rede bancária. Então isso significa que você tem direito a receber e que você pode botar a mão nessa grana. Vale lembrar que você deve sacar o quanto antes e se você tiver alguma dúvida, você pode ligar na central de atendimento do NSS número 135 onde lá eles têm a obrigação de te informar aonde esse benefício foi pago, qual a data desse pagamento e qual a conta que esse dinheiro caiu. Pois assim, você consegue ir direto lá no banco em que você tem essa conta para receber esses valores, ok? Vale lembrar que é importante você buscar os seus direitos e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam disso. Compartilhe essa informação, eu agradeço a atenção e carinho de todos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. E aí